E aí a Nádia abro no microfone sim, representando Púfalo Sounds, Big Up Family, Drasko Paroy E na Roba Dub Style, meu select agita o baile, derrubando as paredes da Babilão Sistema de som, único sistema que é bom, dando graças e louvores ao Conquer e Lion Púfalo Sound está na área de Abru não é quem vos fala, Joey Cush e Nelson, Mulambo na contenção Se está Nat, se está Rê, fica o Benjamim, família é grande sim, pode pá Saímos da cidade buscando felicidade, aprendendo a viver em comunidade Mas nunca deixo de lembrar da nossa raiz, São Bernardo, Jabaquara E agora tamo aqui, trazendo a cultura lá de Jamaica E agora ecoando em Garobaba Púfalo Sound está na área Vem pro baile, vem dançar Aqui não tem briga, não tem desrespeito Sente a cultura do grave bater no peito Dançando até de manhã daquele jeito Os túneis caindo igual bomba todo tempo Selecta aumento grave que é só o aquecimento Estremecendo a Babilão, sistema de som Galão, 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 galão Faia pra nos vampaiar Estremecendo a Babilão, sistema de som E essa ação da Rastafari Rouba da Bstyle Eu sou uma lâmpada de to baile E na rouba da Bstyle Meu Selecta a Jito Baile Derrubando as paredes Na Babilão, um sistema de som, um único sistema que é bom Dando graças e louvores ao Conquering Lion Buffalo Sound está na área de Abruna, quem vos fala? Joe, Itoche, Nelson, Mulambo na contenção Cistanati, Cistarrê, Lico, Benjamim Família é grande sim, pode pá Saímos da cidade buscando felicidade Aprendendo a viver em comunidade Mas nunca deixo de lembrar da nossa raiz São Bernardo de Abaquara E agora tamo aqui Trazendo a cultura lá de Jamaica E agora e voando em Garobaba Buffalo Sound está na área Vem pro baile, vem dançar Easy mano A Yanad abrindo no microfone É sim, BÜFFAMO SOUND Tchau, tchau.